Em Francisco Beltrão, mais de 240 produtores estão cadastrados no programa de inseminação artificial disponibilizado pela Prefeitura. A distribuição de sêmen e materiais necessários é feita mensalmente no Parque de Exposições. Na primeira de 2022, realizada esta semana, o seu OSNI foi um dos primeiros a fazer a retirada. O material vai para a comunidade rural de Nova Petrópolis, onde o produtor possui 57 animais. A gente usa o que a gente quer para gado de leite, usa semissexado, e o que a gente não quer, a gente usa gado de corte na propriedade. Agrega renda. Isso, exatamente. A gente vende os bezeiros depois de... Depois de esmamar, a gente vende, consegue vender bem. Para participar do programa, os produtores precisam passar por dois treinamentos. Primeiramente, ele tem um curso de manejo de ordenha e, posteriormente, um curso de inseminação propriamente dito, que é onde ele está com o certificado, ele passa a ser habilitado a fazer a sua própria inseminação na propriedade. O programa de inseminação artificial visa o melhoramento genético do rebanho leiteiro do município. Através do melhoramento genético, que é o fornecimento gratuito de sêmen de qualidade, você consegue melhorar a produtividade, aumentar os lucros e reduzir os custos também. Isso faz com que nós realmente tenhamos, nas propriedades, realmente aqueles animais que são altamente produtivos e viáveis para as propriedades. Além de fazer os cursos, para participar, o produtor precisa estar cadastrado na secretaria e apresentar as notas de produção. O serviço funciona como uma contrapartida do imposto das notas fiscais, que são retiradas no município. Para que os produtores rurais possam fazer a melhora do seu plantel, do seu gado, lá na sua propriedade, consequentemente, melhorando a produção de leite e agregando mais valores para as suas propriedades e para o município.